o ano de jogo e ao ramar o bacar ramar e corte um é ponta-direita outra meia de ligação meia lateral direito e outra segunda atacante interessante jogador vamos ver se eles vão render já vou estresse cara aqui no próximo jogo contou e o renato vamos ver se o seu contrato um centro avante para o lugar do ronaldo já que o pri vai estar sempre machucado bicho lizar azul se machucou que beleza bom tiver aqui na negociação lista de alvos favoritos aqui deixa eu ver que eu consigo trazer um centro avante tem um tal do eu falou o chal que é do nak breda deixa eu ver quantos anos esse cara tem ele tem 23 anos né tem para evoluir ainda a valport e eu sei que tem melhor overall aqui deixa eu ver 68 67 64 65 cada jogador ruim eu não sei se vale a pena trazer esses caras aqui não só acho que eu não vou trazer não talvez eu tente encontrar outros jogadores aqui deixa eu ver busca avançada centro avante qual que vem o meu time tem um monte de jogador que não vem né então vamos ver aqui centro avante quem pode vir tem que ver aqui ó tipo chance de contratar tá vendo um por cento dois por cento esquece esses caras que não vão vir nunca mas temos tem 30 40 por cento tiver aqui e quem eu consigo trazer e a 15 por cento deixa eu ver aqui ó o podolski podolski é bom jogador em polonês muito bom jogador que era jogador da alemanha só que ele é polonês né polonês naturalizado alemão bom jogador viu lukas podolski já se aposentou mas era um bom jogador nessa época eu vou tentar trazer ele não custa tentar ah mas ele é segundo atacante né mas é bom jogador em 80 de overalma eu vou tentar trazer muito bom jogador eu vou colocar ele no favoritos aqui deixa eu ver quem mais a boba cara a camarones né bom jogador também van wolfswinkel esse é horrível esse é horrível que eu ver quem mais rogitos não sei nem quem é esse cara louca soares também né mas não é o luizito é outro negredo também é bom jogador dois por cento de chance esquece deixa eu ver aqui se eu consigo trazer um jogador com uns 20 e 30 por cento de chance cadê aqui ó 49 selic mas é ponto esquerdo né e deixa eu ver se eu consigo ver os jogadores melhores aqui e tem um modeste se nem que esse cara e até o privado também que não deu certo né contrata aí não tá jogando nada e na verdade nem tá jogando tá bichado esse jogador não sei o que aconteceu com ele não não tá jogando né vive em baixa quando eu falei em baixa setinha tá tem as setinhas que fala status do jogador ele sempre tá com seta para baixo e não é normal porque ele não tá jogando ó tem o tal do ano vou for da nigéria parece bom de bola vou tentar contratar seu não favorito isso aqui e os terói não vem é não vai jogar série b nunca cardo saleiro não sei nem que esse maluco deixa eu ver quem mais tá vendo um monte de jogador na série b não vai vir só quando eu for pra aí pra eu consigo trazer esses caras bom eu falei se esquece deixa eu ver aqui ó tem um cooper se nem que esse cara t cooper chama ele australiano saque é bom de bola 21 anos eu vou tentar trazer também se tem chance tá valendo e eu vou me livrar daquele jeff louis lá e os outros caras aí que não tem os caras que são muito ruim demais e esse aqui é o castilhão não conheço também e também tem hora de chance de ver bom geral deixa eu ver quem mais liban abd da somália é por enquanto e tem esse aqui também que é o snyders né mas é o snyders bom eu vou tentar trazer esses caras só deixa eu liberar os jogadores ruins aqui que tem uns jogadores meus aqui que eu já vou me livrar porque eu nem vou renovar nem nada deixa eu vou mandar embora tipo quer ver ó esse jogador ruim pra caramba aqui esse mernabe é muito ruim deixa eu ver que mais eu vou testar esses caras aqui primeiro o bacar o corte e o outro cara aqui vamos ver como eles vão reagir então vamos lá deixa eu ver meu time aqui o chicão não tá bem acho que eu vou ter que contratar um outro zagueiro para repor o arbila pra mim pode ser zagueiro mas eu não vou improvisar não esse vialarte também é horrível vou me livrar desse cara aqui não gostei dele deixa eu ver tem um intônio carlos intônio carlos é bom posso correr mais ou menos colocar arbila que joga muito deixa eu ver o que mais caramba o renato augusto tá com 98 de overall já ele começou acho que a série com 70 e pouco evoluiu pra caramba hein o ronaldo tá com 86 o polga 64 deixa eu ver se tem alguém que pode entrar no lugar do polga o tiago xavier eu acho é o xavier então vamos testar esse time aqui deixa eu ver os reforços se tem algum que dá pra colocar pra jogar aqui não, o ronaldo tá bem, não vou tirar do time não veio o ramar meia lateral de ligação não, Douglas tá bem no time, o João Ribeiro também não vou testar esses caras ainda não e aqui pode voltar no lugar tá beleza, pois eu testo esses caras então vamos lá enfrentar o Johan Nard tem o meio atacante Caio, não sei quem esse Caio e o tal do Juan o resto tudo genérico João Corinthians e Mário Matos, Antônio Carlos, Paulo Henrique, Arbila, Soare Thiago Xavier, Paulinho, João Ribeiro, Renato Augusto, Douglas e Ronaldo uma das minhas melhores formações né tirando o Lizar Azul que não tá jogando que é outro jogador zaço indispensável vamos lá ainda não vou testar os reforços vamos lá jogando fora de casa de novo ixi, esse time parece que é bom pelo menos tocam muito bem a bola bom, eu sou líder né, então vai Soare eu gostei desse jogador Soare achei bom tá bem marcado o time, caramba, não tem espaço João Ribeiro o Ronaldo tem o tempo e não conseguiu também nossa, esse cruzamento horrível hein, João Ribeiro foi João Ribeiro não, foi Thiago Xavier deixa eu ver se o Thiago Xavier consegue fazer um golaço espanta, espeta, espeta, espeta daí olha o perigo ela jogada hein evoluiu pra caramba no meu time também Soare boa, não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa falta vai Ronaldo, vai Ronaldo se olha o Renato Augusto boa nossa, mais uma defesa do goleiro hein e o Ronaldo bateu bem em cantinho ah, o Ronaldo de cabeça não acerta não adianta se fosse o Renato Augusto era o gol hum, que passe horrível em Douglas ali cedeu o contra-ataque pros caras velho tua, Soare boa, Arbila não sei se é Arbila ou Arbila sei lá bom jogador ah, tô vendo que esse time vai me dar trabalho e tá com sorte ainda que tem bom goleiro por enquanto 0x0 vamos lá tá na hora do Ronaldo e Renato Augusto brilharem aqui hein esse jogo só é bom pros goleiros até agora nada em futebol 0x0 placar e nota do jogo passe horrível mano seu mascado meus passes tão saindo tudo mascado porque os caras bloqueiam né aí sai aquele passe mascado horrível o cara não consegue fazer nada levantou bem no meio da área Soare roubou boa de graça bonitão de graça ai Ronaldo é tua bloqueado de novo boa boa Soare falta nem adianta pedir pro João Ribeiro cobrar falta que ele não consegue fazer gol eu vou tentar cruzar na área quase gol hein que sorte que tá esse time escanteio mais uma tirada de bola hein o time tá se segurando como pode isso que eu nem tô jogando em casa mano nem se eu tivesse ai Ronaldo tenta decidir mais uma defesaça bateu pro lado pro nariz tá virado um goleiro descende mas vai pra escanteio o cara é bom hein zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar ele aparece velho o Renato Augusto tem que fazer jogado sozinho vai posição levanta a bolinha e segue com ela vai embora vai embora mais uma defesaça do goleiro hein você é louco que goleiraço mano abriu o placar claro que era muito importante tá um enrosco só aí no meu campo tá tudo embolado alguém precisa abrir o jogo alguém precisa pensar essa partida nossa a bola não chegou no Ronaldo velho boa goleiro quase os caras fizeram o gol é sempre assim né time que não joga nada tem que tomar chance quase marcou pra cobrar mais do cara não é fácil futebol tem dessas incrível que pareça tomou boa é coloca na conta do goleiro dos caras salvou eles viu bom não acabou o jogo ainda mas gol Douglas esse cara é monstro mano tá jogando muito que enfiada de bola velho último lance do jogo nossa que enfiada olha isso primeira brecha que os caras deram no jogo o Douglas não perdoa ó foi o Ronaldo não foi o Paulinho que passe do Paulinho ó aí o cara não perdoa nem dois goleiros pegavam essa bola chega de jogo chega de jogo agora tem que segurar aí acabou o jogo ainda agora acabou ganhei mais uma vitória a quinta hein da bem que eu não tirei o Douglas aí continua mais líder do que nunca três pontos na frente agora eu vou enfrentar o Squanware sei lá que time é esse parág que foi a pessoa ver parabéns eu vou enfrentar o meu